O povo da zona rural, meu casca de bala, Rod Beto, minha casca de bala, Gris, meus amigos, minhas amigas Ele chegava dela e perguntava pro cara, quais são as suas reais intenções para com minha filha? Essa era a pergunta que todo pai fazia antigamente e alguns fazem hoje E essa pergunta serve também para a política, serve também para a política E a gente sabe, com todo o respeito, o ditado popular, que lhe traz um grande homem, também tem uma mulher É óbvio que tem Eu deixei o dinheiro para criar os filhos e com a palavra doce Mas eu também não posso deixar de complementar o discurso que muito plausível, muito bem justificado e muito bem explícito aqui É que também Mas você não dá valor, você prefere dar valor às coisas dos outros, de outros lugares Mas você não dá valor, você não dá valor às coisas dos outros Até hoje, o nosso é claro Mas tu já queijou fazer algo precisa legislador E tem que ir na emotional Não tenha valor, quando você quer que como você E de força meu, e realmente se dedicar ao que você quer, ao que você sonha Mas eu vou dar 5 minutos depois Você tem que vir do nosso partido, o nosso especializado, Sabeleira Duda Nossa nossa deputada Alice de Portugal, que vai a partir de 20 e 6, desde a partir de 20 e 6 E a gente vai estar juntos aí, e a gente vai estar juntos aí, e a gente vai estar juntos aí Culturaça de Salvaμα Tua história House Tua história A palavra das presenças hoje Ela que é a nossa portada Obrigado! O que é isso? 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 O que é isso?